São sorteados de uma urna. Uma urna é um instrumento bastante antiquado, quem faz júri sabe, é de madeira, ela roda, é algo do século passado, acredito que Rui Barbosa deve ter feito júris com algo semelhante a isso, se é que na época dele não tinha algo um pouco mais moderno. Mas é isso, ela roda, nessa época de processo digital é algo até curioso nós acompanharmos aquela roda de uma urna. E o jurado, e o juiz presidente, ele vai lá e sorteia cada cédula fechada com o nome do jurado. Cada uma das partes, primeiro a defesa, depois a acusação, tem direito de recusar até três jurados imotivadamente. São chamadas recusas imotivadas ou recusas perempitórias. Eu não preciso justificar, eu não fui com a cara daquele jurado, eu senti que aquele jurado, o Luiz, o Luiz sentiu que aquele jurado tem uma tendência de querer condenar, ele vai querer condenar o meu cliente. Eu vou negar, eu vou recusar o jurado, eu não preciso justificar o porquê. O importante é dizer, é que são três recusas pra cada réu, então cada réu tem o direito de recusar até três jurados. Jurados.